Oi gente, hoje eu vou testar essa marreta aqui, por ela ser uma marreta de uma atualização passada. Não dá mais pra comprar ela. Só trocando mesmo. Mas enfim, vamos lá testar. Finalmente, depois de séculos, eu consegui ser fera. Agora é tentar não se irritar com os Brokens. Mas agora é a hora de testar essa belezura aqui. Já começamos nessa casa. E por causa da luz ela parecia toda verde. Já vi um bracinho passando bem ali. De mim você não escapa. E não é que escapou. A mini querida voltando pro OPC achando que não vi. Já peguei essa que tava tentando escapar dali. Procurando a cápsula. Finalmente foi pro Freezer. Achei logo o combo. Mas escaparam a tempo. Já salvaram ela. Que raiva! Todo mundo fugiu. Diz elas se teletransportaram só pode. Agora reencontrei com elas. Brokens safado. Já tô indo atrás dessa outra ali. Pulou pela janela. Cortei pra não ficar grande. Então tava todo mundo reunido sem mim. Agora sumiram. Achei essa mini querida aqui. Fechou na minha cara. Caiu do céu. Afundou tanto o crânio que até quicou. Agora fica aí. E alguma querida já errou. Achou que poderia se esconder. Já levou uma chibatada. A outra também vai comigo. Vamos lá levar. O E sumiu. Achei essa mágica. As duas congelaram. E eu não tinha achado. Ela. Finalmente achei ela de novo. Perdi. Achei e ainda fechou a porta na minha cara. Terminou de raquear o último. Enfim não conseguimos. Mas essa marreta só deu um broken. O nome dela é Chocolate Ming. Então até mais meus amores.